Agora nós vamos para o norte do estado, Fernando, porque o filhote de baleia da espécie Jubarte foi encontrado morto em uma praia de Itacoá. Vamos lá conversar com o André Lux ao vivo, direto do norte catarinense, mais um animal encontrado morto no litoral de Santa Catarina, hein André? Isso mesmo, Fernando. Segundo o projeto de monitoramento de praias da Univille, o animal era um macho juvenil da espécie Jubarte. Ele tinha aproximadamente 9 metros de comprimento e quando foi encontrado, na madrugada desta quarta-feira, já estava em avançado estado de decomposição. Ele foi encontrado na praia de Balneário Cambiju, em Itacoá, litoral norte aqui de Santa Catarina. A equipe do projeto já realizou a necropsia e enterrou o filhote de baleia ali mesmo na praia onde ele foi encontrado, mas por causa deste avançado estado de decomposição, eles já comunicaram que dificilmente conseguirão determinar a causa da morte deste filhote de baleia. O projeto de monitoramento de praias da Univille aproveita para pedir, solicitar a população, aos moradores, que quando localizarem, quando encontrarem um animal marinho ou uma ave debilitada, doente, morta, em uma região de praia aqui do litoral norte catarinense, que entra em contato com o projeto através do número 0800-642-3341. 0800-642-3341 avisa o pessoal do projeto, assim eles conseguem ou realizar o resgate do animal ou a necropsia dele, caso ele já não esteja mais vivo. Estes trabalhos, claro, ajudam a prevenir outras futuras mortes de animais marinhos. Sabendo-se a causa, trabalha-se na prevenção. E Fernando e Sibeli ainda falando sobre animais marinhos, daqui a pouco eu volto aqui com uma informação de uma apreensão de carga de arraias feita pela Polícia Rodoviária Federal agora pela manhã aqui em Joinville. Há pouco essas informações estão chegando aqui para a gente na redação, estamos confirmando, apurando. Daqui a pouco eu volto ao vivo com este assunto também, tá certo? Tá certo, André, combinado, apura tudo certinho e traz para a gente, que a gente passa aqui para os nossos telespectadores.